Para de comer fruta Melancia Melancia é boa Tem alguma sobrando ainda para dar para o Gila? Tome-se O Gila chegou por último Não dá nem para ver eles comendo a fruta Só dá para ver uns pedaços de cabeça Tem gente aí que é esfomeada Acabou galera É só amanhã Né Barry? Só a mão suja Só a mão suja Tchau